Oi, eu sou a Monalisa Perrone e esse é o item mais da CNN Brasil, um novo podcast para você colocar aí na sua rotina a hora que você quiser. Gente, é o seguinte, no nosso podcast de estreia a gente estava pensando em vários assuntos, mas é claro, não tem como escolher outro assunto a não ser a pandemia do novo coronavírus. A gente conseguiu conversar com um estudante universitário que está em quarentena já há pouco mais de uma semana, é uma conversa muito esclarecedora, muito reveladora, muito real sobre como é viver em quarentena. Todas as implicações que estão acontecendo na vida desse rapaz e da família dele, enfim, eu convido você a escutar essa conversa, é um papo muito real e como eu disse, ele tem até uma prestação de serviço para a gente replicar aí o que ele vai contar. Então eu te convido a escutar essa conversa, abrir seus ouvidos e o seu coração para o que vem à frente. Para você que está acompanhando aqui o item mais da CNN Brasil, eu vou conversar neste momento com um estudante universitário de 22 anos que está em quarentena. Para você que está ouvindo, claro, não vamos revelar a identidade dele para preservá-lo, mas a história dele vale a pena você acompanhar. Há quanto tempo você está em quarentena? Eu estou em quarentena já há oito dias. E como é que aconteceu? Conta essa história do começo para a gente. Na semana passada, eu acordei e me senti um pouco mal, estava febril, eu achei que durante o dia ia passar, achei que era alguma coisa que eu tinha dormido mal durante a noite. E quando eu estava chegando no trabalho, eu comecei a tossir muito e tinha muita falta de ar. Aí eu trabalhei por umas duas horas, então aí eu decidi ir no médico. Aí eu fiquei internando dois dias com o percutivo e fiz o teste. Sim, mas antes de passar mal, você veio de onde? Você estava na Itália? Isso, eu estava na Itália, eu passei pela região de Milão e Veneza e depois eu voltei para o Brasil. Você estava lá trabalhando, passeando ou fazendo os dois? Eu estava lá a passeio. A passeio. E a hora que você foi diagnosticado, conta para a gente o que passou na sua cabeça. Eu quero saber qual que é a primeira reação de uma pessoa que recebe o diagnóstico da Covid-19. Na verdade, eu meio que suspeitava, porque eu não sou uma pessoa de ficar muito doente no dia a dia. E a tosse, ela veio persistindo durante todos esses dias. Então, quando eu tive tosse consecutiva todos os dias, eu achei um pouco estranho. Mas é uma tosse igual às outras tosses que você teve na sua vida ou é uma tosse diferente? É uma tosse igual às outras tosses. É como uma tosse de uma gripe que eu tive. Eu achei muito estranho persistir tantos dias. O resultado do meu exame saiu cinco dias após a minha internação. E a minha tosse não passava, mesmo com o medicamento. E eu estava achando muito estranho. E dentro de mim, eu sabia que ia dar positivo. Então, quando eu fiquei sabendo do resultado, não tive sucesso nenhum. Porque, de alguma forma, eu já sabia. E aí, você ficou dois dias internado. Depois desses dois dias, você foi para a sua casa. Aí a história complicou, né? Isso. Aí, quando eu cheguei aqui em casa, no outro dia, minhas atividades continuaram normal. A única coisa que persistiu mesmo foi a tosse. Eu não tive nenhum outro sintoma, como febre ou falta de ar. O único sintoma mesmo que persistiu foi a tosse. A minha saúde, ela está quase 100%. A única coisa que eu ainda reclamo é um pouco da tosse. Dos demais coisas, eu consigo seguir uma vida normal. Porém, eu estou confinado dentro de casa. Especificamente dentro do meu quarto. Há oito dias, né? Que você me contou. Exato. Tá. Assim que você saiu do hospital, a orientação das autoridades de saúde, imediatamente quarentena, né? Exato. Mas eu me referi à complicação da situação por causa da situação do seu pai, né? Conta pra gente o que está acontecendo na sua família nesse momento. O meu pai já havia apresentado alguns sintomas na outra semana. E a gente conversou com ele e falou, ah, que achou que era uma gripe ou algo do tipo, né? Então, como eu falei para o médico, ele achou o prudente ali também. Aí, no domingo, ele foi no hospital e liberaram ele. Só tomou alguns medicamentos. Liberaram mesmo ele se sentindo mal, seu pai, é isso? Exato. Ele tomou alguns medicamentos para a tosse, para a febre e liberaram ele. Porque o meu caso ainda não tinha confirmado, né? Ah, sim. Ok. Aí, na segunda-feira, ele voltou a... Não estava sentindo febre nem falta de ar, mas ele estava com a pressão mátia. Sim. Aí, na segunda-feira, ele voltou ao médico. E aí, desde o segundo, então, ele ficou internado no hospital. Então, entre a primeira vez que o seu pai foi ao hospital e quando ele retornou e aí já ficou internado, quanto tempo deu? Três dias. Você acha que teve falha no atendimento, no primeiro atendimento médico? Você gostaria de falar sobre isso? Não, na verdade, eu não acredito que teve falha, porque era apenas um caso suspeito. E para casos suspeitos, o que o hospital está fazendo é aguardar. Se o resultado da pessoa que é suspeita for positivo, aí você provavelmente pode ser um caso positivo. E foi exatamente o que aconteceu. O meu pai foi e informou que era um caso suspeito. Aí, o médico analisou a situação do meu pai e falou, bom, você é um caso suspeito, monitora. Se você voltar a sentir febre, falta de ar ou alguma coisa, corre para cá o quanto antes. Meu pai, ele sentiu um desconforto semana passada. Aí, ele foi no médico no domingo, o médico deu essas orientações. Aí, na segunda, ele sentiu de novo um desconforto. E aí, na segunda, ele já foi, já retornou. Sim. E como é que seu pai está agora? Hoje, meu pai, ele se encontra entubado. Ele foi entubado na noite de ontem, para melhorar o tratamento, para ele não forçar, né? Não gastar energia respirando. E é isso que a gente tem de informação até agora. Você está preocupado? Como é que está seu coração? Eu fico um pouco preencivo, né? Na situação, ainda mais pelo fato que eu não posso visitá-lo. É muito complicado você ter um ente querido seu, hospitalizado, internado na UTI. E você não poder vê-lo, não poder tocá-lo. Que seja, por uma pessoa entubada, normalmente ela fica dormindo durante a maioria do tempo. Mas o fato de você ver, você tocar, você olhar, traz uma certa tranquilidade, né? Ouvi, mesmo que seja da minha mãe, da minha irmã, como meu pai está, é um pouco angustiante e complicado, assim, de se viver essa situação. Exatamente isso que eu ia te perguntar. O seu pai é idoso, né? Tem que idade? Isso. O meu pai, ele tem mais de 60 anos. Ah, não é tão idoso assim. É um jovem idoso, vamos dizer assim. É, que entrou na faixa da terceira idade já. Aham. E ele tem complicações de saúde ou é uma pessoa saudável, assim? É a única doença que ele tem é diabetes, adiante ele é saudável. Tá. E você falou agora há pouco algo que eu queria destrinchar mais com você. Você falou da questão familiar, né? Sobre a dificuldade de você, e quão duro é, né? Não poder tocar no seu pai, não poder visitá-lo, enfim, porque você está na quarentena. Mas também o impacto disso junto às outras pessoas da sua família. Você tem mãe e irmã. Como é que a sua família está neste momento com essa situação toda? Como é que a Covid-19 afeta uma família em quarentena? Bom, em relação ao meu caso, tanto minha mãe quanto minha irmã estão super tranquilas, porque eu tenho apenas 22 anos e eu reagi, assim, super bem às notificações. Elas até estranharam, assim, elas acharam que ia ser algo diferente. Eu estou reagindo 100% bem, tanto que hoje eu não estou tomando nenhuma medicação. A questão mais preocupante mesmo, como eu disse, é a saúde do meu pai, que ele tem um pouco mais de idade e a questão dele estar entubado, está tomando remédio de fazer quase uma semana já que ele está no hospital. Minha família está bem apreensiva no quesito preocupação com a saúde do meu pai mesmo. Imagino. E como é que é a sua rotina na sua casa? Como é que chega o alimento para você? Onde deixa? Me conta a hora que você abre os olhos de manhã, que acorda, como é que é chegar o café da manhã? Como é que é, enfim, como é que o pessoal está se virando? É curiosidade e também para a gente prestar esse serviço aí para todo mundo, para ver como que afeta a rotina de alguém nesse momento de pandemia. Entendi. Bom, a minha rotina é, agora eu não tenho muita rotina, eu não tenho horário para dormir, eu normalmente estou confinado 100% no meu quarto. Quando eu preciso sair para fazer as minhas necessidades ou até mesmo comer, eu tenho que colocar a máscara de proteção, essa foi a recomendação da Vigilante da Itália. E por respaldo também eu coloco luva para, em todos os lugares que eu tocar, eu não infectar. Então, sempre que eu saio do meu quarto, eu estou saindo com máscara de proteção e luva também para não infectar os lugares. Como é que vocês acharam esses utensílios aí de segurança? Porque não tem em lugar nenhum, praticamente, mais máscara, sumiu em todo lugar, enfim. A gente conseguiu, claro, antes de tudo isso acontecer, a gente conseguiu comprar muitas coisas. E a máscara? Você tem em estoque ou está acabando? A gente tem ainda em estoque a máscara. Devido à necessidade, a gente foi atrás de um estabelecimento que vendesse, a gente conseguiu, a gente comprou, e as luvas também. Agora, sobre o monitoramento das autoridades de saúde para quem está em quarentena, como é? É ligação? É contato diário? Me conta como que está sendo esse acompanhamento em relação a você. Logo que eu vi no caso de despeito, a Vigilância de Saúde me ligou todos os dias enquanto não saiu o resultado do coronavírus. Logo após que eles ficaram sabendo do resultado, eles me ligaram e pediram uma lista com todas as pessoas que eu tive contato desde que eu voltei de viagem. Então, eu preparei uma lista para eles, com todas as pessoas, incluindo nome e telefone que eles pediram para informar para eles. E todos os dias eles entram em contato com você? É, hoje não mais, hoje a recomendação é ficar de quarentena mesmo, ficar reservado no meu quadro e quando eu for sair, usar a máscara de proteção. Mas foi as recomendações que eles me deram durante a quarentena. Como você disse que você está melhor? Você acha que realmente são necessárias as duas semanas de quarentena, com isolamento total, como você está fazendo? É, eu acho que sim, necessário. Eu fui da viagem há pouco tempo e eu vi o quanto as pessoas estavam se prevenindo. Eu acredito sim que a prevenção da quarentena, do isolamento, ela me tira bastante o risco da transmissão do vírus. Sim. Você teve contato com muita gente desde que você chegou da Itália, enfim, você é estudante de uma universidade, enfim, esse período entre chegar de viagem e, enfim, ter a certeza, você acabou tendo contato com algumas pessoas, né? Essas pessoas, eles estão sendo monitoradas. Foi muita gente? Exato. Na minha universidade, como eu voltei na semana do carnaval, eu não fui na faculdade na semana do carnaval, e na outra semana eu fui um dia só. Na quarta-feira eu não tive aula, na terça eu fiquei conversando com o meu professor de instituição científica e aí na quarta-feira que eu efetivamente fui na aula e eu não tive contato com muitas pessoas, eu sou um pouco mais reservado na questão de amigos e eu fiquei com os meus amigos. Algum dia na sua vida você imaginou que você ia fazer parte dessa história de pandemia? Não, uma vez não passou pela cabeça fazer parte desse grupo. É claro que quando eu estava lá em Itália eu fiquei pensando muito, falei, pô, será que eu vou voltar para o Brasil com esse vírus? Será que eu não vou? Passa assim pela sua cabeça, você vê muitas pessoas com um mato, muitas pessoas se prevenindo com álcool em gel, chega a ver pessoas até de luvas no meio da rua, acaba passando pela sua cabeça. Será que eu estou com isso? Será que eu não estou? E infelizmente eu voltei para o Brasil e eu estava com o vírus. E agora, recentemente, quando a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia, você como uma pessoa diretamente envolvida, assim como outras autoridades, enfim, disseram, você acha que eles demoraram em revelar realmente a gravidade desse contágio? É, assim, tudo que eu li em jornais, entrevistas, em questão de notícias, falam que o principal foco que eles estão dando é na questão dos idosos, que é onde o vírus causa mais letalidade. Eu acho que demorou um pouco a questão de, se eu já vim, se eu não me engano, desde o 31 de 12, anunciada pela China. Sim. É, acho que a questão aqui no Brasil demorou um pouco para a gente se preparar para essa pandemia que chegou no Brasil, se eu não me engano, um mês atrás. Eu acho que o Brasil demorou um pouquinho para se preparar no quesito de como vamos proceder quando isso virar uma pandemia. Você trabalha? Além de estudar, você trabalha? Sim, eu trabalho. Você está trabalhando, então, em casa? Está conseguindo cumprir sua jornada de trabalho? Ou você foi prejudicado profissionalmente? Eu fui afastado pelo médico durante 14 dias de todas as minhas atividades. E aí, então, você não está trabalhando? No momento, não. Posso fazer uma pergunta um pouco mais delicada? Claro. Você tem algum receio de sofrer algum tipo de preconceito por causa até desse monte de notícia falsa, enfim, quando você sai da quarentena? Tenho, tenho um pouco de preconceito, sim. Conversei muito com os meus universitários sobre isso, que vazou uma informação pelo grupo da universidade. Eu era a pessoa que estava contaminada. Eu recebi alguns WhatsApps de pessoas achando que eu estava brincando com a notícia. Outras pessoas super desesperadas, pensando... Eu falo, cara, eu tive contato com você, eu tenho certeza. Na verdade, não teve contato comigo. E eu fico com um pouco de preconceito, sim, de quando eu retornar às minhas atividades, principalmente na universidade, de sofrer algum tipo de preconceito. Mas você acha que a gente combate isso com informação? Acredito que sim. Tá. As pessoas, elas não têm noção da gravidade, do tamanho para essa pandemia. E eu acredito que quanto mais informação chegar aos ouvintes, melhor e mais circunstâncias vão ficar. Falou tudo. Muito obrigada e boa recuperação para você e para toda a sua família. Estamos aqui para conversar uma próxima vez, se você quiser, tá bom? Então, na verdade, eu adoraria que você conversasse comigo depois, quando a sua quarentena acabar, para me contar como que é retomar a vida normal depois de uma quarentena. Sem problemas, podemos sim. Muito obrigada, um abraço. De longe, né? Porque não pode abraçar. Tá com saudade de abraço? Do meu pai, eu tô. Eu acredito que na quarentena a gente deva sentir falta do toque, né? Toque de qualquer maneira. Nossa, muito. Ainda mais que eu namoro, então, meu, claro que você pode abraçar pai e mãe, mas quando você namora, você abraça sua namorada com mais frequência. Nossa, eu fico brincando de, às vezes, tocar o pé na minha namorada e já me assiste um bem gostoso. Não, meu Deus. Olha, que coisa mais bonita isso que você falou. Então, eu desejo que você se recupere logo e que você mate toda a saudade do contato. Eu também amo ser tocada, adoro abraço, enfim. Eu, se pudesse, te daria um abraço também, depois, de agradecimento e dizer, bem-vindo à vida de volta. Mas, nesse momento, dizem que o máximo que a gente deve fazer é cumprimento com cotovelo. Você viu, né? Tá todo mundo dando cotovelada. É necessário, né? Não podemos falar isso com graça, mas, enfim. Tá bom? Ó, posso te falar? Muito obrigada por ser tão real. Muito obrigada por contar o que tá passando aí na sua vida, no seu coração e na sua cabeça. Eu sei que a situação é delicada, não necessariamente sobre a sua condição de saúde, mas sobre a situação como um todo. E aí, coloca o seu pai, enfim, e todos os receios, sua família inteira. Eu, de verdade, desejo a você uma recuperação plena pro seu pai também, pra todos. E eu desejo que o que a gente está fazendo agora, que é informação que isso replique a favor do combate correto de uma doença que pode ser, sim, encarada com respeito e seriedade. Tá bom? Eu agradeço pela oportunidade. Eu acho que as pessoas têm que saber. É uma doença seríssima que tem que ser levada com respeito e seriedade. O Item Mais é produzido pela CNN Brasil. Ó, você pode acompanhar todos os nossos podcasts pela sua plataforma de preferência. E a gente tá em todas, hein? Tem podcast com o Fernando Nakagawa, com a Daniela Lima, com a Renata Agostini, com a Mari Palma, gente. E também com a Cris Dias. E dá pra ouvir tudo isso também, claro, no nosso site. Acessa lá, cnnbrasil.com.br